Comprou uma hospedagem aqui na King e ainda não colocou o teu site no ar? Que tal criar um cartão de visitas virtual da tua empresa, com link no WhatsApp, catálogo de produtos de forma bem simples e sem nenhum custo adicional? Eu sou a Louise, aqui da King Host, e vou te ensinar como. Bom, gente, então eu acessei aqui o meu painel, a gente pode ver que não tem nenhum domínio configurado, né? Eu vou clicar aqui em verifique os planos contratados. Depois, adicione um site. E aqui ele pede para eu colocar o domínio, o nome do meu negócio na internet. Como eu não tenho um domínio registrado, eu vou usar um subdomínio que é grátis da King Host, tá? Aí eu vou colocar a TQ Consultoria, que é o nome do meu negócio. E aí ele vai ficar www.atqconsultoria.kinghost.net. Vou pedir para ele verificar. Tá disponível, vou continuar. Aqui é um guia rápido para identificar meu negócio, né? Uma loja virtual, portfólio, portal de conteúdo, empresarial, empresarial, minha empresa, continuar. Básico, meu nível de conhecimento. Clico em continuar, aguardo uns minutinhos. Pronto, aqui diz que os primeiros passos já foram dados, né? Vamos aos próximos. Quero começar a criar o meu site. Continuar. Criar o site agora, continuar. E aqui ele já me direciona para a ferramenta do criador de sites, que é o que a gente vai usar para construir aquele site no modelinho Bitly. Ele tem vários modelos, né? Que a gente chama de templates comercialmente para o meu site. Eu vou escolher qualquer um, tá? Aqui eu vou só dar uma olhadinha na pré-visualização, clicando ali em pré-visualização, para ver como vai ficar no telefone, porque é como eu quero usar, né? O público-alvo que eu quero atingir é do Instagram. Achei bem legal. Já clico em usar esse modelo. E aqui a ferramenta começa a preparar o criador de sites para a gente fazer as configurações iniciais. Ele dá um boas-vindas aqui. Vou iniciar então. Aqui eu já começo com o nome do meu negócio. A tiquei consultoria. Continuar. Meus detalhes comerciais. O logo do site, gente, eu vou adicionar. E-mail comercial eu vou botar. Poderia colocar endereço e telefone, mas eu não tenho loja física, então vou colocar meu e-mail aqui. E eu vou colocar o perfil do Insta que eu vou utilizar. Depois em concluir configuração. Aqui é uma tour, né? Para orientar basicamente como a gente vai navegar na ferramenta do criador de sites. Aqui ele vai mostrar, né? Dar boas-vindas. Vai mostrar como adicionar os blocos. Como alterar, modificar alguma coisa. Colocar a tua marca. E depois publicar. Eu vou iniciar a edição aqui. Gente, agora dá para ver que entrou aqui o logo em cima. E um número fictício. Que é do template padrão que eu trouxe. Que eu escolhi lá no início. Tem as fotos padrão aqui também. Que não tem nada a ver com o meu negócio. O que eu vou fazer? Vou excluir. Esse de baixo eu também vou excluir. Esse também. E assim consecutivamente vou excluindo. Deixo só lá embaixo ficou o meu, tá? Clico em adicionar bloco. O que eu vou fazer? Bloco personalizado. Criar seu próprio bloco. Eu prefiro colocar o nome, tá pessoal? Então eu vou clicar em texto. Aí eu vou colocar. Remover esse sobrescrito. Maiúsculo. Aqui vou editar, né? Esse texto. E vou escrever. Consultoria. Estilo. A baixo custo. Para você. Botar um emojizinho, né? De coração. Perfeito. Esse era o texto que eu queria colocar. Eu dou um clique. Agora eu vou adicionar mais um bloco com as minhas redes sociais, tá? Clico nesse botão aqui. E escolho lá embaixo. Ícones sociais. Ele vem com alguns que são padrão, né? Eu vou selecionar aqui. Os que eu quero que permaneçam. E os que eu quero remover, tá gente? Então, aqui. Aqui vou configurar. Colocar minha conta de e-mail. Aqui. Vou adicionar um outro. Que é o do WhatsApp. Aqui do WhatsApp. Salvar. E vou colocar aquele linkzinho do WhatsApp.me, né? Que é wa.me barra o meu número. Enviar. Enviar novamente. Aí vão ficar esses dois ícones aqui. Perfeito. Agora eu vou adicionar os dois botões, né? Vou adicionar mais dois blocos, que são com dois botões. Na verdade eu vou adicionar um bloco e só vou copiar, porque eu quero dois botões, tá? Escolho aqui botão. Esse botão. E nesse ícone do botão, duplico. Coloco dois botõezinhos. No primeiro eu vou botar um catálogo, né? Com os meus produtos. E no segundo eu vou colocar o link do Instagram. Do meu perfil no Instagram. Primeiro botão eu vou colocar como nossos serviços. Com o meu catálogo. Já vou vincular aqui no link um arquivo, tá? Aqui tem opções que eu quero vincular. Eu vou colocar, baixar um arquivo. Pra abrir uma nova aba. Vou escolher o arquivo aqui. E vou enviar. Perfeito. No segundo botão, sobre nós, eu vou colocar. E aí vai abrir o meu perfil do Insta. Então, vou linkar aqui. O perfil do Insta, abrir o endereço da web. Abrir uma nova aba. Enviar. Perfeito, tá? Feito aqui o que a gente precisava agora. É pra alterar as cores. Configurar a cor. Eu tenho que clicar no bloco. E vou em configurações de bloco. E vou escolher cores. É uma assim. A 52. Salvo. E agora, tá mais parecido. Até a cor do e-mail mudou. Já ficou mais próxima. Vou pré-visualizar. No mobile. Aqui, eu tinha consultoria. Vai ficar assim no celular. Perfeito. Já posso publicar. Ele vai preparando pro lançamento. E no fim, ele abre com o link já prontinho pra gente acessar o site. E tá publicado no ar o teu site. Perfeito. Pessoal, no meu perfil, eu vou em editar perfil, adicionar link externo. E digito meu subdomínio aqui na Kinghost. Atique consultoria.kinghost.net E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas. E vai abrir direitinho a página do meu cartão de visitas.